Eu queria voltar. Naquele momento, Galvão, o Senna estava na sétima volta, você narrava essa corrida para a TV Globo e, de repente, o carro do Senna se choca contra o muro. E você diz, Senna bateu forte. A reação foi porque a pancada foi muito forte mesmo. E ficou ali evidente que alguma coisa estava errada, porque ele estava abrindo a sétima volta. E já tinha tido um acidente, já tinha entrado o carro madrinha, já tinha andado ali com aquela coisa de balançar, de aquecer os pneus, a retomada da corrida. Estava começando a sétima volta e, naquele ponto, se chega acima dos 300 km por hora. E ele não fez a curva. Ele não fez a curva. nem um sinal de puxar o carro para a esquerda. Passou reto. Me revolta muito as pessoas, chegam a conclusões, não sei de onde. Primeiro que ele não queria correr. Não existiu. Segundo que ele sabia que ia morrer. Quem é que pode afirmar uma coisa dessa? Ele ia correr e ele queria ganhar a corrida. Então, vai aqui, Natuza. Uma coisa que só eu vi. Ele, antes da corrida, chamou o Julian Jacobs, que era o empresário dele na Europa, o inglês, e disse para ele, Julian, se vira e me arruma uma bandeira da Áustria. E o Julian fala, onde eu vou fazer? Problema seu. Me traga uma bandeira da Áustria, que eu vou botar ela dentro do carro, eu vou ganhar a corrida e vou prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Acho que isso responde tudo, né?